Agora é a pergunta de um milhão Qual é a música que tá batendo em todos os paredões? A música que tu fala aquela lá Traz a maquininha que você passa o chalecão A maquininha Eu vou sentando É pra mim Cala a boca Vou gravar aqui agora Doca Music gravando tudo Versão brasileira Chefe Pra bater no paredão A música que tá batendo em todos os paredões E não tem jeito Agora com minha parceira a Samira show Pra bater no paredão Tamo junto, hein? O meu bonde tá passando Novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar Mas tem que dar o chalecão O meu bonde tá passando Novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar Mas tem que dar o chalecão Lá no camarote Eu tô bebendo à vontade Lá no camarote Eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço o xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço o xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço o xerecate Ela quer se envolver Tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca Quer sentar pros bandido Tá loucona, tarada Tá sentando chapada Representa novinha Dando aquela que gada Eu tô louco Eu tô crazy Loucona de baseado Eu tô louco Eu tô crazy Loucona de baseado Vou sentando pros amigos Clicando pros aliados Vou sentando pros amigos Clicando pros aliados Tu tá cachorro Tu tá cachorro Tu tá malvado Tu tá cachorro Tu tá malvado Vou sentando pros amigos Clicando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Tô sentando pros amigos, gritando pros aliados Tô sentando pros amigos, gritando pros aliados Foneu, Jesse Gocha! Explodiu, Major! É mais um e não tem jeito, agora com a de fera é cona Toma! O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xeracão O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xeracão Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Ela quer se envolver, tá querendo perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá loucona, taraca, tá sentando chapada Representa a maquininha dando aquela que cada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de vazio Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de vazio Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados O Diataonha e a Samira também, não tem jeito Valeu Fabinho Quixada, Samira Show, Bandebala e Agarras Luiz A, tem! Deu vala é suco, deu mola é vapo Versão brasileira, chefe gosta Calma aí, MX, calma aí, xeracão É mais uma pra bater no paredão, hein? Vem assim, ó A minha mulher me deixou e eu vou curtir a vida Eu vou voltar pras farra, eu vou voltar pras rapariga O boato se espalhou, que hoje eu tô solteiro Final de semana eu vou gastar o meu dinheiro E hoje lá no interior, vai ter baile lá na serra Cês tô com as rapariga cana no meio da canela Cês tô com as rapariga cana no meio da canela Tô vindo da sua pra curtir o baile da serra Eu e a Rai Laís, os caras diz, mas quem me deram? Só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile de cor velha Só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile de cor velha Só pra nós te dar xereca Pra nós citar xereca, pra nós citar xereca No baile de cor velha Faredão CRM, meu parceiro Renan Moura, tamo junto JF da Mídia, pra bater, pra bater no faredão Milo C10, tamo junto O pai tá onda, aquele jeitão, viu pai? Tiago da Uros A minha mulher me deixou e eu vou curtir a vida Eu vou voltar pras farra, eu vou voltar pras rapariga O boato se espalhou, que hoje eu tô solteiro Final de semana eu vou gastar o meu dinheiro E hoje lá no interior Cana noz, na cana noz, no meio da canela Cês tão daquele jeito, é cana no meio da canela Tô vindo da sua pra curtir o baile da serra Eu e a Raila e os caras diz, mas quem me dera E essa daqui é a cara do enquadro, hein? Bom de do enquadro Oi! Pra bater no faredão LCC10 Oi! Moisés Carreta do Hugo Evolution O Jeff tá on E ainda tá roteando, viu bebê? É mais uma pra bater no paredão E no carro você bota a mão E vai logo ficando de quatro E no carro você bota a mão E vai logo ficando de quatro Bota a mão no carro E fica de quatro Bota a mão no carro E fica de quatro Ela bota a mão Bota a mão no carro Bota a mão E fica de quatro Bota a mão Bota a mão no carro Bota a mão E fica de quatro Faz a batedeira Faz a batedeira Bota a mão no carro E fica de quatro Faz a batedeira E vai caralho Vai que eu foi Bota a mão Bota a mão no carro Bota a mão Vem assim ó Para na posição que tu gosta muito Representa aí caralho Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Com a mão no carro Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Com a mão no carro Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Vai E bota a mão Bota a mão no carro Bota a mão E fica de quatro Bota a mão Bota a mão no carro Bota a mão E fica de quatro E no carro você bota a mão E vai logo ficando de quatro E no carro você bota a mão E vai logo ficando de quatro Bota a mão no carro E ficar de quatro Bota a mão no carro E ficar de quatro é agora hein E bota a mão Bota a mão no carro Bota a mão E ficar de quatro E bota a mão Bota a mão no carro Bota a mão Se prepara pra fazer a batedeira Bota a mão no carro E ficar de quatro Faz a batedeira Vai caralho E bota a mão Bota a mão Bota a mão no carro Bota a mão E fica de quatro Para na posição que tu gosta muito Representa aí caralho Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro com a mão no carro MX no beat E gravando tudo hein Assim ó Bota a mão Bota a mão no carro Bota a mão E fica de quatro Bota a mão Bota a mão no carro Bota a mão E fica de quatro TJRTK Locadora de veículos Tamo junto Michel Autoelétrica Leandro Gerador Tamo junto Ailton Motocard Rubenilson Sondi Equifadora Claudinho e Felipe França Ponte o São Rafael Tamo junto Seu gostoso MX no beat Seu gostoso Xareca Gostoso É mais uma pra bater Toma Gostoso Gostoso É você de quatro Na minha cama Pedindo bota Falando saca Botando tudo Na sua xoxota E vou falando assim ó Eu vou botar Vou botar Vou botar Pra não machucar Vou botar Vou botar Vou botar Eu vou botar Vou botar Vou botar Pra não machucar Vou botar Vou botar, vem assim ó Na história sou eu de quatro Na tua cama gritando bota Pedindo certo Bota no tu, bota no tu, bota no tu Bota no tu, bota no tu, bota no tu Bota no tu, bota no tu, bota no tu Gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama pedindo bota Falando soca, botando tudo na sua xoxota Gostoso é você de quatro na minha cama pedindo bota Falando soca, botando tudo na sua xoxota Vou botar, hein? Eu vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Na história sou eu de quatro Na tua cama gritando bota Pedindo certo Bota no tu, bota no tu, bota no tu, bota no tu Bota no tu, bota no tu, bota no tu, bota no tu Bota no tu, bota no tu, bota no tu, bota no tu Bota no tu, bota no tu, bota no tu, bota no tu Bota no tu, bota no tu, bota no tu, bota no tu Versão brasileira, Jeff Costa MX no beat, não tem jeito E hoje a tropa tá formada, hoje nós tá de boa Não vai perder a de menor, nem vai perdoar a coroa Tu tem cara de santa e quer brotar na favela Tu pode ter cara de santa, mas a maldade tá na tcheca Toma, toma, toma a vara, toma, toma, toma a vara Vai levar catucadão, pros maloca tá quebrado Toma, toma, toma a vara, toma, toma E vai levar catucadão, pros maloca tá quebrado Toma, toma, toma a vara, toma, toma, toma a vara Vai levar catucadão, pros maloca tá quebrado Paredão atrevido, paredão mania E hoje a tropa tá formada, hoje nóis tá de boa Não vai perdoar de menor, nem vai perdoar coroa Tu tem cara de santa e quer brotar na favela Tu pode ter cara de santa, mas a maldade tá na jacka Toma, toma, toma vara, toma, 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 vai Vai levar catucadão pros maloca tá quebrada E vai levar catucadão pros maloca tá quebrada Toma, toma, toma vada Toma, toma, toma vada Vai levar catucadão Cruz maluca, atacada Renê, CDs de Pacatuba Serra, tamo junto Vira CDs Tamo junto DJ Elzão, tamo junto Rei do Paredão Mago das encomendas Tem que respeitar Vai bater no Paredão, hein Gabriel França, tamo junto Iaga Reis Me salta, bebê Toma, vem assim, ó Ela só gosta do maloca Vem brotar na minha quebrada Só gosta do favela Porque só nós tem pegada Chama tua amiga Aquela que é mais tarada Só nós três no sigilo Pra ninguém saber de nada Só nós três no sigilo Pra ninguém saber de nada, hein Quer fuder comigo Casamig com o montão Quer fuder comigo Casamig com o montão Cavocadão Vai recolocadão Você é tão cavocadão Vai recolocadão Você é tão cavocadão Quer fuder comigo Casamig com o montão Quer fuder comigo Casamig com o montão Cavocadão Vai recolocadão Você é tão cavocadão Vai recolocadão Você é tão cavocadão Vai, tá loucadão pra você, tá loucadão Vai, tá loucadão pra você Ela só gosta do maloca, vem botar na minha quebrada Só gosta do favela, porque só nós tem pegada Chama tua amiga, aquela que é mais tarada Só nós três no sigilo, pra ninguém saber de nada Só nós três no sigilo, pra ninguém saber de nada Quer fuder comigo, com as amiga e com o montão Quer fuder comigo, com as amiga e com o montão Cavocadão, vai, tá loucadão Você tá loucadão, vai, tá loucadão Quer fuder comigo, com as amiga e com o montão Cavocadão, vai, tá loucadão Você tá loucadão, vai, foi loucadão Você tá loucadão, vai loucadão Você tá loucadão, vai loucadão Marcial Divulgação, estamos juntos Tidim Maramba Estourando tudo, não tem jeito J.F. da Mídia Flávio Cachão, promoção É mais uma do Jeff, hein? Acompanha a versão Pra bater no paredão O voçom Vinha de moranguinho Maredinha mais sabor Maredinha debochada Cocinha destemida Eu vou lançar a brava pras novinha do rapão Fica na posição que eu vou ligar meu paredão Quando toca esse solinho Ela senta no macetinho Vem jogando no talento Joga esse rabetão Se prepara Atenção paredão Liga no último volume, hein? E vem chacoalhando essa raba no chão Chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha E vem chacoalhando essa raba no chão Chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha E vem chacoalhando essa raba no chão Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha E vem chacoalhando essa raba Eu vou lançar mais um especialmente pra elas Pode chamar sua amiga e vem bota aqui na favela Vem concentrando a tcheca Concentrando a chacoalha, concentrando a chacoalha Vem concentrando a chacoalha, concentrando a chacoalha, 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 chacoal RN gravações, adição gravações Eu vou lançar a braba pras novinha do rapão Fica na posição que eu vou ligar meu paredão Quando toca esse solinho, ela senta no macetinho Vem jogando no talento, joga esse rapetão O Jeff tá on e ainda tá roteando, viu bebê? E vem chacoalhando essa rapa no chão E vem chacoalhando essa rapa no chão E vem chacoalhando essa rapa E vem chacoalhando essa rapa no chão E vem chacoalhando essa rapa Eu vou lançar mais um especialmente pra elas Pode chamar sua amiga e vem brota aqui na favela Vem concentrando a chaca Concentrando a chaca Concentrando a chaca Concentrando a chaca Vem 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 concentrando a chaca E vem chacoalhando essa rapa no chaca Concentrando a chaca Concentrando a chaca E vem chacoalhando essa rapa no chaco Quica, 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 senta, senta, senta Dando em a piroca que ela sente a potência Quica, 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 senta, senta Vai ficar de quarto que vai começar a sequência Quica, 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 senta, senta Dando em a piroca que ela sente a potência Quica, 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 senta, senta Vai ficar de quatro que vai começar a sequenção Essa novinha é gostosa pra caralho Só lembro da gente transando aqui no carro Eu não resisto essa cara de safada E nem preciso falar da sua sentada Só nós dois no carro, fazendo fumaça Vem jogando a culpa e dando aquela quicada Kika, 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 senta, senta, senta Da minha piroca que ela sente a potência Kika, 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 senta, senta Vai ficar de quatro que vai começar a sequenção Kika, 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 senta, senta Da minha piroca que ela sente a potência Kika, 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 senta, senta Vai ficar de quatro que vai começar a sequenção O Jeff tá on, ainda tá roteando, viu? Pra bater com o paredão Estourou foi tudo, hein? Segue lá no Instagram, JeffCosteOficial Baixa geral, pode voltar Vou encender completo que eu deixo Atualiza aí, bebê Pode atualizar a chama Pode atualizar que o Jeff tá on, viu, bebê? E ainda tá roteando Pra bater no paredão Acompanha, versão E loucona de bala na mó brisa A safada não para, você tem que ver Ter um gole na água colorida Já tá daquele jeito, doida pra fuder Se vir na minha reta, não vai dar outra Se vir na minha reta, não vai dar outra Eu vou tacar com força no xerecão dessa moça Vou tacar com força no xerecão dessa moça Vou tacar com força no xerecão dessa moça Vou tacar com força DJ Leão do Jardim Seridó, tamo junto E loucona de bala na mó brisa A safada não para, você tem que ver Ter um gole na água colorida Já tá daquele jeito, doida pra fuder Se vir na minha reta, não vai dar outra Se vir na minha reta, não vai dar outra Eu vou tacar com força no xerecão dessa moça Vou tacar com força no xerecão dessa moça Vou tacar com força no xerecão dessa moça Vou tacar com força Patrões Fest, tamo junto, viu bebê? Ei, é nóis, segue nóis Vessão brasileira, Jeff Costa Segue no Instagram, JeffCostaOficial Hoje para lá É mais uma do Jeff, hein? E não tem jeito Toma FF Multimarcas Jeff é só da Lidia Safra Story Brunito da BH Multimarcas Tamo junto E você desse? E ela como na pegada do maloca Fica me ligando pra sentar toda hora Pra fora esse lance, fica mais chapada Por cima de mim jogando essa raba Ela como na pegada do maloca Fica me ligando pra sentar toda hora Pra fora esse lance, fica mais chapada Por cima de mim jogando essa raba O novinho da quebrada Vem que hoje eu tô preparada Vou jogar, vou jogar, vou jogar, meu amor Vou descendo até mais, vou jogar, só me arrua Vou jogar, vou jogar, vou jogar, meu amor Vou descendo até mais, vou jogar, só me arrua O novinho da quebrada Vem que hoje eu tô preparada Vou jogar, vou jogar, vou jogar, meu amor Vou descendo até mais, vou jogar, só me arrua Vou jogar, vou jogar, vou jogar, meu amor Vou descendo até mais, vou jogar, só me arrua VW Multimarcas, Suelo CDs Daécio Gravações, Renan CDs, Lord CDs Rafael da Mídia, TudoTQ E ela como na pegada do maloca Fica me ligando pra sentar toda hora Pra fora esse lance, fica mais chapada Por cima de mim, por cima de mim, por cima de mim, jogando essa rapa O novinho da quebrada O novinho da quebrada Vem que hoje eu tô preparada Tô chegando até mais, vou jogar, só me arrua Vou descendo até mais, vou jogar, só me arrua Versão brasileira Chefe Costa Pra bater no paredal É mais uma pra bater no paredal MX no beat gravando tudo Vem assim ó E ela ficou de caô Disse que eu não sou de nada Até hoje que eu vou deixar Tô muito mais que excitada É a tropa do flecha preta Ela sempre pede de novo Eita novinha safada Tá que sabe fazer gostoso Eita novinha safada Tá me deixando louco Passa linguinha na minha bucetinha Mas o primeiro deixa molhadinha Calma garoto, é só no dedinho Me chupa gostoso, me deixa excitado É questão de calma e concentração Depois que eu vou usar e tu taca a vara Mete o cachorro, tu soca lá dentro Me bota de quarto, me ouve gemendo Mete o cachorro, tu soca lá dentro Me bota de quarto, me ouve gemendo Tu bota de quarto, me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna tremendo Tu bota de quarto, me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna tremendo E ela ficou de caô Disse que eu não sou de nada É hoje que eu vou deixar Tô muito mais que excitada É a tropa do flecha preta Ela sempre pede de novo Eita novinha safada Quem sabe fazer gostoso Eita novinha safada Tá me deixando louco Passa a linguinha na minha bucetinha Mas o primeiro deixa molhadinha Calma garoto, é só no dedinho Me chupa gostoso, me deixa excitado É questão de calma e concentração Depois que eu vou usar e tu taca a vara Mete o cachorro, tu soca lá dentro Me bota de quarto, me ouve gemendo Mete o cachorro, tu soca lá dentro Me bota de quarto, me ouve gemendo Tu bota de quarto, me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna tremendo Tu bota de quarto, me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna tremendo Paredão Irmãos Diesel Paredinha Manicaca Beijo de Celta do Coco, tamo junto Thiago, atualizações Tá batendo Paredão Ei do Paredão Tem carinha de inocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela joga pro Jeff, doida quer se envolver Ela falou que tá meca e me pediu um chiclete E eu pensando em fuder Ela com a boca no bábalo Ela com a boca no bábalo E eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu piro Ela com a boca no bábalo Ela com a boca no meu piro Ela com a boca no bábalo Ela com a boca no meu piro Ela com a boca no bábalo Ela com a boca no bábalo E eu aqui só imaginando E ela puxa E ela suga A habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa língua no meu chiclete Imagina essa dona tá fazendo E ela suga E ela puxa A habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa língua no meu chiclete Imagina essa dona tá fazendo Tem carinha de inocente, mas não é Faz um tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela joga pro Jeff Doida, quer se envolver Ela falou que tá meca E me pediu um chiclete E eu pensando em fuder Ela com a boca no bábalo Ela com a boca no bábalo E eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu piro E ela com a boca no bábalo E ela com a boca no bábalo E eu aqui só imaginando E ela suga E ela puxa A habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa língua no meu chiclete Imagina essa dona tá fazendo E ela suga E ela puxa A habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa língua no meu chiclete Imagina essa dona da Foz E não vou querer ter Menino que coisa fé Imobicaça e novos Parceiro Samson Ribeiro Tão, ô jovem Leandro Geradores Aquele jeito Segue no Instagram Jeff Coxa Oficial E quando ela tá chapadona Ela fica descontrolada Ficando em cima de mim Ela vem joga nessa rava Em câmera lenta Ela representa Mulher se prepara Que tu vai tomar Toma, Lê, Toma, Uok, Estona A putaria rola solta, não tem essa de mozão Faz um favor pra mim, arremessa o xerecão Arremessa, arremessa, arremessa o xerecão E quando ela tá chapadona, ela fica descontrolada Ficando em cima de mim, ela vem joga nessa raba Em câmera lenta, ela representa Mulher se prepara que tu vai tomar Toma, dê, toma, quis Toma, 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 toma Toma, dê, toma, quis Toma, 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 toma Toma na xereia Na xereia vai tomar A putaria rola, a suta não tem essa de mozão Faz um favor pra mim, arremessa o xerecrão Arremessa, arremessa, 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 arremessa O xerecrão Alice o CD, tamo junto, viu? Chef é som da mídia Gui divulgações Safra de história, tamo junto É mais uma pra tocar o paredão